Ah, Gansela, vai ter que usar óculos também igual o comandante? Vai ter que usar. Olha lá, ó. 0-1... É porque esse negócio que tá na frente. Ah, o que que tá na frente? O ferro? É. E, Gansela. Então, vamos lá. Lotomania. 0-1, 0-7, 0-8, 16, 17, 21, 22, 27, 36, 37, 44, 56, 63, 66, 68, 79, 85, 88, 93, e 94. A lotomania que acumulou... E a timania, Gansela? A timania é... 0-3, 25, 28, 45, 50, 67, 77. A timmania, portanto, 0-3, 25, 28, 45, 50, 67, 77. O time do coração da timmania... Cadê a frasquinha? Ligou aí? O time da frasquinha... O time da frasquinha... O time da frasquinha, não. O time do coração é o Goiás. Por isso, fazer duas coisas é confundir mesmo, né? O time do coração é o Goiás. Goiânia. Vou acumular 13 milhões e meio. Tá aí... E a timmania que paga agora R$ 7,50 no time do coração. 3 pontos paga R$ 3,00. 4 pontos paga R$ 9,00. Que é 5 números, R$ 1.288. 6 números, uma aposta, R$ 156.000. Vamos agora de dupla cena. Primeiro sorteio... Sorteio... 03, 14, 19, 33, 49, 50. Segundo sorteio... 11, 12, 14, 45, 47, 58. A dupla cena que acumulou... A Loteria Federal para você também que ama a Loteria Federal. Boa noite, amiga Frasquinha. Ao vivo aqui na rádio acompanhando nós. Um abração para ela. Olha lá o Rodriguinha aparecendo também. Mostra para o Frasquinho, o Rodriguinho. Olha lá, Rodriguinha. Vamos mostrar a Frasquinha para toda a turma acompanhando nós aqui ao vivo. Boa noite, Frasquinha. Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo beleza, Frasquinha, amiga Frasquinha? Lá, eu dormi. Lá, eu dormi, Frasquinha. Já. E o Gansela te acordou, Frasquinha? Não, eu ainda estava acordada. Ah, muito bem. Ó, Frasquinha.